Vamos lá pessoal, turma, é o seguinte, hoje na aula do Centro de Mílios a professora, né, a professora lá falou sobre esse assunto, um teorema para relações de proporcionalidade, hoje o conteúdo é ensinado na segunda série de vocês, é óbvio, e aqui eu sou o professor Hudson, né. Então o que a gente vai ver hoje, né, está definido na página 84 do Caderno do Aluno, volume 2, a gente vai aprender a aplicar esse teorema. O que significa isso? Teorema de Tales, o propósito dele é o seguinte, se eu tenho um feixe de retas paralelas, e elas são cortadas por retas transversais, elas, os segmentos que formam entre elas são proporcionais. Essa é a definição. E a gente vai aplicar essa definição. Ela resolveu o exercício lá e deixou o exercício 4 e o 5 e a gente vai resolvê-lo aqui hoje. Então, olha lá, aqui no enunciado ele fala que a reta R, S, T e U, ele fala que essas retas aqui, ó, são paralelas, e essas duas aqui que a gente vai chamar essa daqui de V e essa daqui de Z, são as transversais. Ou seja, quando eu tenho retas transversais que cortam retas paralelas, os segmentos entre elas são proporcionais. É uma definição do teorema de Tales, tá ok? É uma verdade que foi demonstrada. Então, como é que eu resolvo isso daí? A preocupação é sempre essa, ó, quando você lê um eixo, então eu vou ler aqui pra vocês, ó, vou pegar aqui, ó, 4, que é essa distância, 4 está para 10, ó, eu peguei essa outra distância. Eu vou na outra reta, que é a reta V agora, e vou ler do mesmo jeito. Peguei a de cima, o valor de cima, que é o 4, e peguei o valor de baixo, que é o 10. Eu venho aqui, pego o valor de cima, que é o 2, e vou no valor de baixo, que é x. Agora, eu aplico a propriedade da proporção, né, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, vai ficar 4x é igual a 10 vezes 2, que é 20. O x é 20 dividido por 4, o x é igual a 5. Vou usar o mesmo raciocínio, o mesmo raciocínio, pra achar o valor de y, né, o mesmo raciocínio, tá? Só vou mudar de cor a caneta aqui, ó. Então, vamos lá, certo? O mesmo raciocínio, agora eu vou pegar aqui, ó, 4. Pintei de preto. 4 está para 12, agora eu vou pegar aqui embaixo. 12, assim como, volto lá, ó, 2, está para, e venho aqui, y. Multiplico em x, vai ficar 4y, é igual a 12 vezes 2, que é 24. y é igual a 24 dividido por 4, y é igual a 6. Tá ok? Essa é a definição do teorema de detalhes, bem tranquilo de interpretar, tá? A preocupação de vocês é quando você lê na ordem, tá? Vocês sempre leem na ordem. Então, vamos lá. O exercício 5, ele volta, né, pro conteúdo que a gente viu na aula passada, né, mas traz aqui pra vocês a mesma definição, ó. Eu tenho aqui a reta BA e DC, que são paralelas. Ele está afirmando lá que a reta BA e DC são paralelas. Se eu continuar esses dois segmentos aqui, eles vão formar duas retas paralelas. E o segmento BE e AE são transversais, ou seja, eu posso aplicar o teorema. Mas a A, ele pergunta se os triângulos são semelhantes e justifique a sua resposta. Bom, eles são semelhantes porque os seus ângulos internos são iguais. Esse ângulo aqui, ó, eu vou pôr um risquinho, ó, ele é comum. Ele é o mesmo ângulo do triângulo menor, que é o triângulo CDE, e também é o mesmo ângulo do triângulo AB, é o mesmo, tá? Esse ângulo aqui, ó, é igual a esse, tá ok? São correspondentes. E esse daqui, ó, três risquinhos, é igual a esse. Então, são semelhantes? Sim. Justifique se os ângulos internos são iguais. Os ângulos internos deles são iguais. Aí ele fala que o segmento AB mede 136, então tá aqui, ó, 136, um triângulo maior. O segmento CE mede 75, que é esse aqui, ó, vou pôr aqui, ó, 75, unidade dividida dos centímetros. CD, que é esse daqui, ó, 50. Certo? Agora eu vou tirar esses valores de dentro pra você saber. O método mais fácil pra fazer é você tirar, ó. Então, eu vou copiar esse triângulo aqui, ó. Ó. Vou copiar esse triângulo maior aqui. Certo? E vou pôr o valor aqui, ó, 136. Tá ok? E aqui eu não sei o valor, eu vou chamar de X. Do maior aqui vai ser... Não, não vou fazer dessa forma. Vou fazer aqui, ó, vou copiar o outro triângulo menor. E vou fazer aqui, ó. Esse daqui mede 75. E esse mede 50. E tudo isso daqui, ó. Eu não sei quanto que mede. Vou chamar de X. Só sei que os dois formam uma proporção. Então, esse é o maior. E esse é o meu menor. Então, do maior para o menor eu vou fazer 136 está para 50, assim como X está para 75. Certo? Então, eu vou pegar aqui, ó. 50X é igual a 136 vezes 75. X é igual a 136 vezes 75, dividido por 50. E aqui por 25 e aqui por 25, vai ficar 136 vezes 75, dividido por 25 é 3. E 50 dividido por 25 é 2. Agora, eu vou dividir aqui por 2 e aqui por 2. X é igual a 136, dividido por 2, dá 68 vezes 3. Portanto, X é igual a 136 vezes 8, 3, 24, 18, 19, 20, 20, 204 centímetros. Certo? Essa é uma maneira de fazer. Essa é uma maneira de fazer. É a mais rápida. Tá? Mas tem essa maneira também, ó. As duas maneiras vai dar certo. Tá ok? Se eu chamar aqui de X e aqui de 75, como ele falou, e aqui de 136 e aqui de 50. Então, o maior 136 está para o menor que é 50, assim como o maior X mais 75, que é esse segmento maior aqui, está para o menor que é 75. Se eu multiplicar em cruz, vou ter que encontrar o 204 também. Não tem jeito, vai ter que dar o mesmo valor. Então, aqui vai ficar só um número maior. Então, vai ficar 136 vezes 75, vai ser igual a 50, que multiplica X mais 75, que eu vou distribuir. Então, vai ficar 136 vezes 75, que é igual a 50X, que multiplique somado com 50 vezes 75. Vejam que agora aqui, ó, multipliquei esse vezes esse, mais esse vezes esse. Tá ok? Então, agora não vai ter jeito, eu vou ter que resolver 136, 136 vezes, vou fazer aqui na minha calculadora para ir mais rápido, para ver que eu não estou perdendo o tempo, né? Então, vamos lá, 136 vezes 75, isso aqui dá 10.200. 136 vezes 75, é igual a 50X mais 50 vezes 75, 3.750, certo? 10.200 menos 3.750, quem ficou sozinho lá, 50X, menos 10.200. aqui vai ficar 6.450, é igual a 50X, então 6.450 dividido por 50 é igual a X, dividido por 50. X vai ser igual a 129, só que aqui você encontrou o valor de X, né? O valor inteiro aqui é o valor de X mais 75, então se eu somar aqui, ó, o valor AE, é quem? É X mais 75, então AE é igual a 129 mais 75, e vai dar o 204, do mesmo jeito, e aquela hora eu achei o 204 direto, né? Aí fica a ideia de vocês, o caminho que vocês vão tomar, das duas maneiras o valor dá igual, tá ok? Valeu, pessoal? Valeu, pessoal, não esqueçam lá das tarefas, né, do Centro de Mídias, tá? E também não esqueçam lá os meus tuturados de fazerem as avaliações lá na sede que eu já pedi, tá bom? Um abração pra vocês e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.